Você está escutando o sol com a peixaba No pique sem rir ou na melodia DJ Alamonteiro destrói Está rinhado a rir Não pode trocar sem porte O lucro me move Intimo do crime, intimo do trap Pega esquerda Acende, puxa, lança a bola Ela me mama de mal Ela me dando de gol para as amigas Será que ela confia muito em mim? Já põe o que eu pude ter que ir lá Tirada pra festa de organismo A gente não gosta de me dar Ninguém precisa saber Vichadão, mas respeitado Rios 4.3 É a Edoin Contexto de conta vento Eu não quero que me liberar Me deixou rico, fez ela me se abusa Eu me chamo aqui, eu sou uma espécie de prazer Até lá, caga com os lança Pega minha tia, eu rolexa Pegue aqui pra dentro da mala, cara de onça Temor no pote Toque sem porte O lucro me move Intimo do crime, intimo do trap O chão de puxa e passa a bola O chão de puxa e passa a bola Ela me chupa de lá A minha buceta Seu filho da puta Deixa sua marca de paz Durvido que tua mãe Te criou pra isso Tive o morrão pra dar buceta pra bandir Dovido que tua mãe Te criou pra isso Lá na Brasília Subiu uma roupa da buceta pra bandir Dovido que tua mãe Te criou pra isso Subiu uma roupa da buceta pra bandir Olha essa puta da paz gozana Ela ganha a liberdade de tu Olha essa puta da paz gozana Ela ganha a liberdade de tu I'm Fodin' I'm Fodin' I'm Fodin' I'm Fodin' I'm Fodin' Alamonteiro Seu gostoso I'm Fodin' I'm Fodin' I'm Fodin' No piquezinho ou na melodia DJ Alamonteiro diz Alamonteiro diz Alamonteiro diz